Morreu hoje no Rio de Janeiro o ator e diretor de novelas, Fábio Sabag. Aos 77 anos, ele não resistiu às complicações de um câncer. Ele nasceu Fadlo e virou Fábio. Foi coadjuvante no circo e figurante nas óperas, até que aos 17 anos se firmou como ator. Adulto, descobriu a graça de fazer programas infantis. Em 68, entrou na TV Globo. Atuou em novelas como O Que Rei Sou Eu. Também ocupou os cargos de produtor artístico e executivo na Central Globo de Produção. Dirigiu novelas. Foram mais de 20 novelas, quase 50 filmes ao longo da carreira. Aos 77 anos, Fábio Sabag não resistiu a um câncer de próstata e morreu nesta quarta-feira no Rio. O corpo do paulista de Bariri será enterrado amanhã neste cemitério aqui em São Paulo. Fábio Sabag deixou uma obra incompleta. Um monólogo sobre as experiências no hospital. Sem perder o humor, ele descreveu trechos desta história no programa do Jô, no mês passado. Sabe dessas velhinhas que tem aquela virruguinha com cabelinho? Ela veio, ela me olhou e disse assim, o velhinho está com fome, tá? Quer um quibe ou uma esfirra? Os dois? Mas que velho desganado, não vai comer nenhum. E foi embora.